Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2 e estou trazendo aqui mais uma novidade para vocês que é o treinamento sobre gestão do negócio com a ferramenta Bike Conecta. Assim como nós ensinamos nossos alunos a trabalhar com as ferramentas da Park2, uma das ferramentas de gestão que nós vamos mostrar aí para vocês no treinamento é o Bike Conecta. Vamos lá? Bom, vamos para o segundo tópico aqui do treinamento do Bike Conecta. Vamos falar agora sobre gerenciar serviços. Gerenciar serviços é uma função abaixo de gerenciar clientes aqui, então você clica em gerenciar serviços, cadastra o seu novo serviço, de forma bem simples. Esse é o código de identificação de serviço, o valor de venda e o nome do serviço. Vamos colocar alinhamento de rodas, teste, ou melhor, treinamento. Uma pergunta que nós sempre recebemos é quanto que deve-se cobrar por determinado serviço. O sistema tem uma ferramenta na aba de serviços que é bem simples, que é falar sobre custos. Clique aqui para adicionar um custo. Antes, nós temos que salvar. Pronto, salvo. Clique aqui para iniciar um custo. Dessa forma, o sistema tem uma função que vai auxiliar bastante a gente a responder essa pergunta que nós sempre recebemos, que é o custos de serviço. Como funciona? A gente tem aqui hora de serviço. É só fazer um rateio de todos os custos envolvidos no processo de produção de serviço, de execução de serviço, e aí posteriormente vai gerar um valor de venda para a gente. Meu funcionário recebe R$2.200 por mês. Eu vou dividir esses R$2.200 pela quantidade de horas que ele trabalha. Vamos supor que sejam 220 horas. Ou seja, ele ganha R$10 por hora. Eu vou alugar R$10. Aí eu coloco outra opção aqui embaixo. Seriam os custos do funcionário. Esses custos são FGTS, toda a tributação que incite sobre a folha de pagamento relacionada a um funcionário que está diretamente ligado ao serviço que está sendo calculado. Então vamos colocar que esse cara custa R$8 por hora, também em relação ao salário dele. Dessa forma, beleza? Aí aqui embaixo eu tenho o cálculo de materiais diretos. No alinhamento de roda, a gente não tem muitos insumos que vão ser utilizados no alinhamento de roda, mas vamos colocar alguns aqui só para a gente ter uma ideia de como funciona. Nesse caso, vamos colocar limpadores. Bom, para se fazer o cálculo de insumos, é de forma bem simples. Eu vou pegar o valor de custo do insumo utilizado. Aí como eu indiquei desengraxante, vamos simular aqui que o desengraxante custa R$10 e a quantidade dele é R$1.000. Eu vou dividir R$10 por R$1.000. Cada ml custa R$0.01. Após a utilização, eu vou fazer a verificação de quantos ml eu utilizei no processo de limpeza da roda. Faz isso, tem uma amostragem de pelo menos 10 rodas, 10 serviços, para você ter uma média ponderada e aí sim você poder ter uma estimativa de consumo real, mais próximo do real possível, na verdade, em relação aos insumos que estão sendo utilizados. Então vamos supor que eu usei aqui 0,50 ml, que seriam 0,50 centavos. Ótimo. Vamos colocar aqui que eu também lubrifiquei os cubos. Então vamos colocar graxa. Mesma coisa, só que a graxa não tem como medir em ml. Então eu vou precisar de uma balança, onde eu vou medir qual que é o peso da quantidade de graxa que tem dentro da embalagem no momento que eu for fazer esse cálculo. e a partir daí eu tenho a primeira medição, vamos supor que eu tenha 1.000 gramas, ou seja, 1 kg de graxa. E esse 1 kg de graxa custa R$ 20,00. Eu vou pegar R$ 20,00, dividir por R$ 1.000 e multiplicar pela quantidade que eu utilizei. Após eu ter feito a manutenção, eu vou fazer a repesagem do pote, verificar qual é a diferença entre o número inicial da pesagem e o número posterior à manutenção. E aí eu vou ter a quantidade de graxa utilizada. Eu estou simulando aqui só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que a gente tenha utilizado 60 gramas. Coloquei 60 gramas. Então ficaria R$ 1,20. O valor utilizado em lubrificante. Aí por exemplo, utilizei estopa, panos aí, qualquer coisa do tipo que a gente utilize para fazer a limpeza. Se existir um custo, adicione esse custo aqui também. Pano de limpeza. Vamos colocar que cada pano custa R$ 0,50. Ótimo. Neste campo, cálculo dos materiais direto. Faça a relação de todos os insumos ligados de forma direta à execução do serviço. Eu dei como exemplo aqui para vocês somente três, mas não se apeguem somente a esses três. Faça a diluição de todos os insumos utilizados. Tudo bem? Vamos para o próximo passo aqui. Aqui embaixo a gente tem uma questão que é mais sensível, que é a questão tributária. Verifique com o seu contador quais são as alíquotas aplicadas de tributação sobre o seu enquadramento fiscal. E aí esses campos aqui vão ficar mais fáceis para vocês responderem. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala de 5% de tarifa de ISS. No enquadramento simples eu não tenho as outras tributações. Ótimo. Se eu tiver qualquer tipo de pagamento, de comissão sobre esse serviço ao prestador de serviço, eu vou ter que adicionar aqui também. Vamos colocar que eu pago também mais 5% de comissão sobre o valor de venda. Ótimo. Próximo passo aqui é margem de lucro e receita bruta. Nesse passo a gente precisa de uma estimativa de venda do negócio. Então, quanto que eu tenho de custo fixo, custo variável, para fazer com que meu negócio aconteça, independente de que se entre ou não o cliente dentro dele. Vamos supor que eu tenha R$10 mil por mês. Eu preciso ter uma venda mínima de R$120 mil por ano para fazer a equiparação de custos e receitas para o meu negócio ficar no zero a zero. Mas vamos supor que eu faça isso e eu quero ter uma venda, a minha perspectiva de venda é de R$200 mil. Ou seja, eu vou ter os R$120 mil para pagar as minhas dívidas mais R$80 mil de lucro. Então, eu vou colocar R$200 mil aqui. Margem de lucro. Margem de lucro é quanto eu quero ter de lucro sobre a venda, sobre o valor de custo desse serviço. Ou seja, eu quero ter 70% de lucro. Esse é o dinheiro que vai, basicamente, compor o seu fluxo de caixa no seu dia a dia. Então, vai ficar mais fácil. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, agora, o valor de venda nesse campo, já com todos os custos calculados e todas as margens aplicadas. Então, para assim alinhar uma roda, o meu preço de venda será R$107,46. Bom, após o cálculo, eu vou pegar esse valor de R$107,46 e vou colocar ele aqui como o valor de venda. R$107,46. Ótimo. Aí, eu vou em salvar e fechar. E aí, o seu serviço vai ser relacionado na lista de serviços como o código 000022. O valor de venda é R$107,46 e está feito facinho para você adicionar aí na sua ordem de serviço ou na sua venda simples ou até mesmo nas notas fiscais. Beleza? É isso aí. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma